Vai, 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 vai mexe o bumbum Ô novinha danadinha ao ar, tu fala pra trás Na dança do Tik Tok, tu vai mexer o bumbum Atenção da Dias, é gravar Vai, mexe o bumbum É gravar Ô novinha danadinha ao ar, tu fala pra trás Vai, mexe o bumbum Vai, mexe o bumbum Vai, mexe o bumbum Vai, mexe o bumbum Aê DJ Boio, bota essa mina pra mexer o bumbum Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai danar dançar no Tik Tok, tu vai mexer o bumbum Atenção da Dias, é gravar Vai mexer o bumbum, é gravar Vai, 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 vai Ô novinha, danadinha, o erdo fala padrão Vai danar danadinha, o erdo fala padrão Vai, vai mexer o bumbum, vai, vai mexer o bumbum Vai mexer o bumbum, vai mexer o bumbum Aê DJ Buiu, bota essa linha vai mexer o bumbum Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pai!